Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo no convívio com um narcisista e que incomodou demais, na verdade ele ficou neutralizado ali a hora que eu falei isso e eu não imaginei que isso teria tanto efeito, hoje eu entendo o porquê, porque o que eles mais evitam sentir é vergonha, é culpa, então eles fogem disso de toda forma, mas eles continuam agindo da maneira que é vergonhosa e teve uma situação onde essa pessoa com quem eu convivia já tinha feito várias coisas, eu tinha compromisso, se atrasava de propósito, depois dava uma desculpa falando, eu achava que a pessoa tinha esquecido e a pessoa falava, não, não esqueci, mas é porque eu não olhei mesmo no relógio, como assim, teu tempo não é importante, teu tempo não é valioso, né? Esqueci, né? Fazer o que? No sentido de, não que ele esqueceu que eu tinha um appointment, sabia que eu tinha um appointment, mas se perdeu lá, tava tão boa a vida dele, tão importante o tempo dele, tão valioso o tempo dele, que o meu, ele nem lembrou, né? Nem parou pra ver que horas eram, de propósito, depois em outras conversas ele assumiu. E daí, numa dessas situações, eu já estava mais naquela parte onde eu já não reagia mais, porque tive várias fases, né? Primeiro eu chorava, depois eu brigava por aquilo, depois eu tentava conversar, quando eu vi que não tinha mais jeito, eu já comecei a focar em mim, cuidar de mim, me fortalecer pra já conseguir sair daquilo, porque eu vi que não ia mudar. Entreguei pra Deus, pedi pela misericórdia do Senhor, mas eu já estava com o meu pé no chão e comecei já a me planejar, né? Porque chega, né? Tantos anos já, que eu já tava nesse relacionamento sofrendo ali, ficar mais quantos anos da vida? Pra ver se a pessoa vai mudar ou não vai, né? Então a gente espera na misericórdia de Deus, no meu caso. Tudo vai depender, cada caso é um caso, tá? Se você é casado, casada, tem filhos, tem uma família, eu sempre falo, pede confirmação de Deus, porque é Deus que sabe o que é o melhor pra todos nós. Então eu tenho certeza que no caso de abuso, a não ser que seja um milagre de Deus mesmo, não é pra você continuar ali. E Deus vai te mostrar o caminho, ele vai te dar confirmação, vai te mostrar o que você deve fazer e a hora que você deve fazer. comigo foi assim sempre, então eu deixo aqui pra vocês, porque realmente funciona. E aí, voltando ao que eu tava falando, teve um momento onde essa pessoa começou, né? Uma outra situação, onde essa pessoa fez a mesma coisa que fazia antes, só que eu já estava diferente, eu já estava fortalecida, e eu já não ficava mais brigando, perguntando e tentando entender. E simplesmente a pessoa falou, né? que totalmente tinha esquecido, dessa vez falou que tinha esquecido, né? Mas eu já tinha avisado que eu tinha um compromisso, já tinha reavisado, já tinha dito de novo, tal dia, tal hora, era algo importante. E o que aconteceu? A pessoa me ligou pra remarcar. E aí eu falei, olha, você não precisa mais vir àquele horário, naquele dia, porque foi remarcado. E aí, tipo assim, nossa, não lembro. Sendo que eu já tinha avisado, sendo que ele já estava cansado de saber. E eles sempre fazem isso, é de uma maneira tão sutil, que durante os anos, aquilo vai destruindo tua autoestima, você vai achando que você não tem valor. sem você achar aquilo, vai aos pouquinhos, né? Você nem percebe. Quando você vê, você não tem mais vontade de se arrumar, você não faz mais as coisas que você gostava, fica sem ânimo, sem motivação, muitos entram em depressão, tá? Tudo repreendido em nome de Jesus, que Deus é maior. E aí essa pessoa, quando falou isso pra mim, eu só virei. Foi do nada, gente. Veio, assim, a frase que eu falei. Ele, ai, que não sei o que, eu esqueci. Aí eu falei, shame on you, que em português é, você deveria se envergonhar por isso. E na hora que eu falei isso, que era uma coisa que jamais ele esperava ouvir de mim, né? E é o que eles menos querem sentir na vida, o que eles mais odeiam sentir, é vergonha. Então, falar que ele deveria se envergonhar daquilo, coloca totalmente a responsabilidade no ato, no erro dele, né? Então, o que que acontece, gente? Não é ser aquela pessoa, né, que nem eles, que não perdoa, que não sei o que, não. É uma pessoa que você já viu que tem esse transtorno, que repete o padrão de abuso, não muda, você fala, você conversa e não adianta. Vai piorando ainda, porque a pessoa acha que se você continua ali, é porque não é tão ruim assim. Então, se fez antes e você ficou, eles acham que fazer de novo, você nunca vai sair. Eles realmente creem que você nunca vai ter força pra sair desse relacionamento, porque eles acham que você depende, precisa deles. E quando eu fiz a lista, que eu sempre comento aqui pra vocês, das coisas que me prendia aquela pessoa, o que que tinha ali de bom, que ainda eu tava ali, né? E as que já tinha de evidência de coisas ruins. Foi uma coisa assim, sem equilíbrio, totalmente... A de coisas ruins chegou a quase 100 itens. E as coisas boas, quando eu parei pra refletir, eu falei, essas coisas boas que ele faz e que ele me oferece, que eu tô presa aqui a esse relacionamento, a grande maioria eu podia fazer por mim mesma. Mas porque já fomos enfraquecidas, porque a gente acaba se acomodando muitas vezes, parece que é área de conforto, mas na verdade tem nada de conforto ali, a gente acaba ficando. E porque a gente sempre fica na esperança de que a pessoa vai melhorar, e aí quando você vê, já passaram-se anos da sua vida. Mas tudo na hora perfeita de Deus, né? Mas essa palavrinha, essa frase, realmente incomodou demais. Porque eles fogem, eles odeiam sentir culpa, eles odeiam sentir vergonha, né? E falar, shame on you, você devia se envergonhar disso, faz com que eles vejam que o erro foi deles e que você não caiu, né? Olha, você esqueceu? Shame on you. Por quê? Porque o teu tempo é valioso, mas o meu não? Isso porque já tinha acontecido várias vezes. Como eu dei exemplo aqui pra vocês, nas outras vezes ele nem falava que tinha esquecido. Não, eu lembrei, eu só não lembrei de olhar no relógio, né? E de cumprir com o que eu tinha dito pra você, que eu estaria lá por você. Né? Mas enfim, gente. É isso. Deixo aqui essa mensagem pra vocês, e se vocês lembrarem de alguma outra coisa, porque tem várias coisas que eles não gostam de ouvir, alguma outra frase aí que incomode muito a eles, que você já tenha dito a eles, deixa aqui pra gente aprender também com a experiência de vocês. Beijos a todos no coração. Fiquem com Deus, deixa seu like se gostou, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conheçam e que possam vir aí a ter essa conscientização de que existem essas pessoas, existe esse transtorno de personalidade que eu digo que é no caráter. O mundo está cheio deles. Outro dia, uma pessoa veio aqui na minha casa e eu estava conversando com ela. Fui conversando, já fazia tempo que a gente não se via e tal. Eu falei, ai, tem um canal no YouTube que eu falo sobre relacionamentos abusivos, transtorno de personalidade narcisista, você conhece? Ela, não, nunca ouvi falar. Eu falei, meu pai do céu, tem muitas pessoas que ainda não sabem sobre isso. Está bem melhor do que era antes, mas ainda tem muita gente que não sabe. E é isso, gente. Deixa aqui os comentários e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.